Música Em primeiro lugar, bom dia a todos. Bom dia. É, queria agradecer primeiramente o convite para estar aqui conversando ao Flávio, que é coordenador do nosso projeto aqui, ao Lineu, vou apresentar a Embrapa, o Sr. Arthur, que não está aqui, mas que veio convidar a gente, e a companhia do Douglas aqui, que também veio contribuir com a gente. Bom, o Sr. Arthur me convidou para vir aqui para falar de bem-estar e conforto animal. Conforto, comportamento animal. Por que falar de bem-estar e comportamento animal, num dia de campo, de integração, lavoura, pecuária e floresta? Porque um dos motivos de se realizar a integração, principalmente floresta, pecuária, é proporcionar bem-estar aos animais. Antes de qualquer coisa, eu acho importante a gente conceituar algumas coisas. Ficar falando de bem-estar animal sem conceituar antes, é um pouquinho complicado. O que é bem-estar animal? Aqui eu tentei reduzir isso daqui num folder só, num pôster só, só para a gente ter alguma coisa. O que é bem-estar animal? Define-se como a capacidade de adaptação de um animal com o ambiente. É simples, é a capacidade de adaptação do animal ao ambiente. Para que se age esse bem-estar animal, se conquiste esse bem-estar animal, é preciso obedecer, respeitar algumas regras, que alguns autores conceituam como as cinco liberdades do animal. Que são o quê? Esses animais devem estar o quê? Livres de fome e sede, livres de doença, livres de dor, livres de medos e angústias, e eles devem estar livres para a expressão do seu comportamento natural. Quando a gente fala isso daqui em bem-estar animal, em as cinco liberdades, às vezes pode parecer um pouquinho aquele negócio de ecologista, de vegetariano, vegano. Não é isso. Na verdade, o bem-estar animal e as cinco liberdades não é conversa disso. É para proporcionar o quê? Aumento de produtividade, para o animal poder manifestar todo o seu potencial. Não vou entrar em detalhes agora de fome, sede, dor, doença, porque isso parece um tanto quanto óbvio que um animal acometido por alguma dessas três coisas não vai desempenhar um bom potencial produtivo. Vou falar um pouquinho aqui de medos e angústias, estresse e expressão do comportamento animal. O animal sob estresse, ele tem uma queda produtiva muito grande. O animal sob estresse, a primeira coisa que ele manifesta é perda do apetite, ele não come. O animal em situação de estresse não come. Outra coisa, quando o animal é estressado, ele tem uma liberação, produção de adrenalina. Essa adrenalina vai fazer o quê? Vai causar um consumo maior de energia, de glicose. Ou seja, ele está consumindo suas reservas. Ao mesmo tempo não está se alimentando, com certeza isso gera problemas produtivos. Aí para a gente entender um pouquinho isso, em que animal que isso vai se manifestar mais? Tem uma equação que eu sempre gosto de falar, que é o quê? É a interação genótipo-ambiente. O que é o fenótipo? O fenótipo é o animal em si, que eu representei nessa vaca aqui. É o que esse animal é e o que ele produz. O que é esse fenótipo? É a interação entre seu genótipo, que é sua carga genética, que eu representei aqui nessa avaliação genética de gado leiteiro, leiteiro, mais o quê? O ambiente, que eu representei aqui. Ou seja, a interação entre esses dois fatores é que vai dizer o que esse animal é e o que esse animal produz. Gerando o quê? Melhoramento zootécnico, que é a mesma coisa, isso e isso, que é o aumento de produtividade. Que é o quê? O melhoramento genético, mais o melhoramento ambiental. Agora, eu sempre ouço a pergunta, o que é mais importante? Melhorar a genética ou melhorar o ambiente? Os dois. A diferença é que o quê? Melhoramento genético, um, é ilimitado. Só é melhorando, não tem limite. E é permanente. Permanente. Você não acaba com a genética, de repente. E o melhoramento ambiental? Melhorar o ambiente. Todo o ambiente, seja questão de nutrição, sanidade, conforto, manejo. Uma, é limitado. Chega uma hora que não adianta mais você melhorar o ambiente que não funciona. E outra, é temporário. Você melhora o ambiente pastagem. Na seca, ele piora. E outro, o efeito disso daqui é muito rápido. Ao contrário do melhoramento genético, que já é um efeito demorado. Precisa de gerações. E quando a gente trata de bovina, essas gerações têm um período mais longo que aves e suínos. Então, para se conseguir essa maior produtividade, proporcionar esse bem-estar animal, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. Instalações e manejo. Quando eu falo de instalações, eu não estou falando só de um barracão. Estou falando de pastagem, de curral, de barracão, de bebedouros, de coxo. Das pastagens, de tudo e do manejo. Porque aqui simplifiquei em sanitário e alimentar. Então, eu não vou entrar muito nesse aspecto. Quais são os animais que sofrem mais com deficiências ambientais, vamos falar assim? São os de maior potencial genético. Quanto maior o potencial genético que um animal possui, melhor tem que ser o ambiente que ele está. Que é exatamente o que fala isso daqui. Um animal com baixo potencial produtivo, não precisa de um ambiente tão propício para ele. Um animal com alto potencial produtivo, necessita já de um ambiente melhorado. E no Brasil, vamos falar assim, gado de leite, que são os animais que mais sentem a questão do bem-estar. Vamos falar quem são os animais mais produtivos, com o maior potencial genético de produção de leite. É o gado europeu. Vamos falar da vaca holandesa. E um animal com mais baixo potencial produtivo seria a vaca gir. E dentre esses dois animais, nós temos diversos cruzamentos que podem ser realizados com vários graus de sangue. Claro, o mais puxado para o holandês vai ser mais exigente. O mais puxado para o gir, menos exigente. A integração pecuária-floresta proporcionar bem-estar em que? Principalmente sombreamento. Quem que é o animal que mais exige sombra? O holandês. Que possui menos glândulas sudoríparas que o animal gir, ou nelórico animal zebuíno, do modo geral. Quando a gente fala de sombra, uma, se sabe que sombras naturais são muito mais eficientes que o sombreamento artificial. E outra coisa que tem se demonstrado bastante eficiente. O sombreamento em forma de renque, de fileira. Como é no caso da integração. Direcionamento dessa sombra. Ou seja, como que a gente planta essas fileiras. Isso é um assunto polêmico. Eu sou veterinário. Eu defendo a vaca. O Flávio é agrônomo. Ele defende a planta. Eu, pensando no animal, eu falo que o direcionamento tem que ser norte e sul. Que seria assim. Porque o quê? Você proporciona sombra grande o dia inteiro. Já que o sol vai estar correndo assim. O Flávio, como agrônomo, ele vai defender o direcionamento leste-oeste. Por quê? Ele vai estar pensando na planta. A planta precisa de luminosidade. E quando você planta a direção das árvores assim. Você proporciona luminosidade o dia inteiro para a planta. Então, isso é um tanto quanto polêmico. Principalmente em lugar onde você vai ter lavoura. Aí se torna muito importante ter esse direcionamento. Só rapidinho. Questão de sombreamento. O tempo está acabando. De sombra. Perto de dois metros por animal. Dentro da praça de alimentação. Da área de malhador. Onde o animal faz sua suplementação mineral. E onde ele bebe água preferencialmente. E a área desse malhador. Que deve ser respeitada também. Próximo dos seus dez metros por animal. Que nem o Douglas falou de pastejo rotacionado. No pastejo rotacionado a gente tem o malhador. A praça de alimentação. Que deve ser respeitada uma área mínima de. Em torno de dez metros quadrados por animal. Para evitar problema de estresse por dominância. O bovino é um animal gregário. Ou seja, ele vive em grupo. Pode reparar que os animais não estão tudo afastados. Eles estão concentrados no mesmo lugar. Então essa questão de espaço deve ser respeitada. Vocês vão andar junto. Eles vão beber água junto. Eles vão comer junto. Então isso tem que ser bem respeitado. Outra coisa. Água. Água de preferência próxima. Próximo o quê? Próximo ao sal. Próximo à sombra. Próximo à ordenha. Animais que caminham em torno de mil metros. Uma caminhada de mil metros por uma vaca leiteira. Acarreta num prejuízo. De queda de um a dois litros. Dia na sua produção. Ou seja, isso tem que estar próximo. Por isso se fala em piquetes. Módulos de pastejo rotacionais de 16 hectares. Que seriam 400 por 400 metros. Ou seja, o animal não vai andar mais que 400 metros. E vamos falar um pouquinho de bebedor. De preferência, para respeitar essas regras. Bebedoros artificiais. Propiciam uma melhor saúde para o animal. De um modo geral. Aí em algumas pesquisas. Com gado de corte. Que sente menos. Você fala aí. De 100 a 300 gramas. De prejuízo. Em ganho de peso. 100 a 300 gramas de perda de peso. De animais que bebem em bebedouros naturais. Seja córregos ou açudes. Do que os que se alimentam em bebedouros artificiais. Córrego. Acarreta num problema normalmente chamado sablose. Que é o que? O animal junto com a água ele está bebendo o que? Areia. E açude. Açude o problema é contaminação. Você pega um açude. Numa época dessa. Final de seca, começo das águas. O volume da água dele é muito pequeno. A água se concentra num espaço pequeno. O animal tem que ir até o centro do açude. Beber a água. E defecar tudo em volta. Começa a chover. O que vai acontecer? Essas fezes vão se concentrar num pequeno volume d'água. O perdão da palavra vira uma sopa. Vocês sabem do que? A carga verminótica disso é altíssima. Então isso deve ser levado bastante em consideração. E dimensionamento da aguada. Respeitar aí na faixa dos 30 centímetros linear por animal. Você tem 10 animais. Você teria que ter 3 metros linear de aguada. Você tem 10 animais. 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 Você tem 10 animais.